Fala galera! Hoje estamos aqui pra bater um papo com vocês sobre um assunto que levanta uma certa polêmica mas ele é frequentemente postado nos comentários das nossas lives, no nosso podcast e também nos nossos vídeos além das redes sociais, que é a placa de vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre o futuro das placas de vídeo o que está acontecendo nesse momento e o que esperar daqui pra frente desse mundo aí que deu uma certa reviravolta aí por diversos motivos que a gente vai conversar durante esse vídeo. Queria pedir sua ajuda também nesse vídeo aqui com o seu like, sua inscrição no canal e dá um confere lá embaixo na descrição porque eu vou deixar os timings de todos os tópicos que eu vou abordar nesse vídeo são vários assuntos que envolvem esse universo das placas de vídeo e algum deles pode te interessar e te ajudar. Então vamos bater esse papo hoje. Eu acho que o primeiro assunto que nós precisamos conversar aqui é o que está acontecendo com os preços das placas de vídeo no mercado? O que está acontecendo nesse mercado hoje? Eu acho que não é novidade pra ninguém que o universo das placas de vídeo mudou e muito de um ano e meio pra cá principalmente. Os preços estão extremamente loucos, aumentou e muito o preço das placas de vídeo. Nós vimos no final do ano passado, 2020, RTX 3080 ser lançada na casa dos R$ 5.000 e hoje uma placa de vídeo dessa é encontrada na casa dos R$ 15.000 a R$ 18.000. Nós estamos falando de 3 vezes o valor de lançamento de uma placa de vídeo. Teoricamente em um mercado normal e correto, a placa de vídeo teria que ir baixando conforme vai passando o tempo até porque vai aumentando a produção dessa placa de vídeo, vai aumentando a quantia de chips disponíveis no mercado, vai facilitando esse processo de fabricação, o que torna ele um projeto mais barato pra gente. Mas nós vimos que não é isso que está acontecendo, na verdade é bem o contrário disso que a gente está falando e um dos motivos é justamente esse, né? Como eu expliquei pra vocês agora rapidinho, as placas de vídeo pra elas baixarem o preço é conforme vai passando o tempo, ou seja, a fabricação vai amadurecendo, a quantia de chips vai ficando maior dentro do mercado, logo a placa de vídeo vai barateando. E é totalmente o contrário do que está acontecendo. Na verdade nós estamos numa escassez de chip, não estamos conseguindo escalonar a produção de chips de placas de vídeo e isso tem diversos fatores que não cabem somente a NVIDIA ou a TSMC ou qualquer outra fabricante que fabrica chips de placas de vídeo ou qualquer outro tipo de condutor, tá? Está faltando matéria-prima no mercado. Matéria-prima que a gente quer falar é pra qualquer tipo de composto que vai fabricar um chip ou um semicondutor, seja do carro que você vai utilizar no seu dia a dia, do roteador que libera internet na sua casa, no celular ou da TV que você utiliza na sua residencia, ou no computador gamer que vai utilizar um processador, um chip no SSD, uma placa de vídeo, entre outros componentes. Essa falta de produtos e supply pra poder fabricar isso, ela acontece justamente por um aumento da demanda na pandemia, muita gente ficou em casa, acabou fazendo um home office, aqueceu o mercado de venda de computadores e também de outros componentes. Mercado de televisão bateu recorde de vendas, entre outros mercados aí que também bateram recorde de vendas durante esse período que as pessoas ficaram mais em casa. Teve vários auxílios de governo também, que muitas vezes colocou mais dinheiro na mão das pessoas também, possibilitando um poder de barganha e às vezes comprar outros tipos de produtos também, que muitas vezes não eram do cotidiano que aquela pessoa estaria utilizando. E tudo isso acelera aí o consumo desses componentes, num momento que na verdade nós estamos em uma baixa de suprimentos pra fabricação desses chips. Então, tudo corrobora pra um cenário bem apocalíptico, como vocês podem ver. Como se não bastasse tudo isso, essa falta de componentes, que ela é ligada diretamente à pandemia também, né? A pandemia, querendo ou não, ela fechou várias fábricas na China, várias fábricas em outros lugares do mundo, durante grandes períodos, 5 meses, 6 meses, 7 meses, e isso faz um bloqueio na produção daqueles componentes que são utilizados pra fabricação de chips durante um bom tempo. E isso a gente não sente na hora, não é depois que acabou os 6 meses, a fábrica voltou a funcionar e a gente vai sentir ali. Isso a gente vai sentir depois de 6, 7, 8, 9 meses. Porque você imagine que tem o tempo de produção, quem comprou esses produtos tinha em estoque ainda pra pelo menos 4, 5, 6 meses e vai começar a querer comprar agora de novos itens pra poder fabricar os chips e aí aparece a falta de componentes pra fabricação dele. Ou seja, é um cenário aí que vai, né, se prolongar aí durante pelo menos mais um ano. As previsões mais otimistas. Se não bastasse somente isso, nós também entramos na temporada de mineração de criptomoedas, né? Não é novidade pra ninguém que criptomoedas, já tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei pra vocês, ela trabalha em ciclos, né? Esses ciclos são de dominância do Bitcoin. Então o mercado, querendo ou não, ele segue meio que a dominância do Bitcoin. Então quando ele está no seu ciclo, que é de 4 anos, de alta durante um período e depois ele entra no inverno cripto, fica um tempo em acumulação e quando ele volta a começar a subir os seus valores aí pra atingir novos patamares, acaba fomentando tudo de novo aquele mercado da mineração. Porque ele, como é o principal, ele leva o ciclo do mercado, ele acaba fomentando outras moedas como Ethereum, Mergo, Litecoin, Adacardano, entre outras diversas criptas aí, temos mais de 10 mil moedas aí cadastradas hoje no mercado. Então é bastante coisa realmente. Só que, quando nós temos esse movimento de alta das criptomoedas, começa a aparecer de novo aqueles momentos que valem a pena você investir em um hardware pra você poder minerar essas criptomoedas, pagar a sua placa de vídeo com dinheiro na mineração e ainda fazer um lucro em cima. Isso não é novidade, isso não acontece de hoje. Aconteceu há 4 anos atrás também. Lembram do tempo da 480, da 470? A AMD lançou uma placa de vídeo super competitiva pro mercado intermediário e acabou que a placa de vídeo sumiu do mercado e esgotava meio que instantaneamente justamente por causa da mineração na época. Nós estávamos no mesmo período que nós estamos vivendo agora. No boom da mineração naquele momento, os preços alcançando novos patamares e a galera comprava as 480, 470 pra minerar realmente hard. Então naquela época já faltou placa de vídeo, agora já com uma pandemia pra ajudar e a falta de componentes acaba prejudicando ainda mais. Porque se não bastasse só a demanda do consumidor doméstico, do consumidor gamer, agora nós temos junto o aumento da demanda nas criptomoedas aí pra utilizar placas de vídeo e PCs gamers aí pra fazer mineração. Então uma coisa acaba levando a outra. Outra pergunta que fica e é meio que vinculada a essa primeira que a gente comentou é quando os preços vão voltar ao normal? Isso é uma pergunta que eu acho que todos querem uma resposta e ninguém tem exatamente a resposta. Uma coisa que nós podemos falar é, as maiores empresas de fabricação de chips e componentes do mundo, TSMC, Global Founders, entre outras, elas falam que a previsão é da metade do ano que vem pra frente. Normalizar a produção de chips não significa que já vai atender ao mercado a demanda correta. Significa que vai normalizar a fabricação deles. Então demora um tempo até acontecer a distribuição pro mercado e pro mercado os estoques se normalizarem pra pelo menos conseguir equilibrar a demanda ali, né, junto com a produção de produtos. Então a gente olhar daqui pro final do ano de 2021 e pensar, ah, será que vai ter uma Black Friday? Será que no Natal vai ter preços interessantes de placas de vídeo ou coisa desse tipo? Galera, pode ser que sim e pode ser que não. Eu acho muito mais fácil, do jeito que tá aí no mercado, continuar subindo os preços e lá no Natal e na Black Friday você vê o preço que está hoje no mercado das placas de vídeo sendo aplicado como um desconto, de repente, de algum estoque que foi comprado lá atrás, no começo do ano ou agora nesse período que a gente está vivendo e ele ser o melhor preço pra aquela época do que a gente ter um preço menor do que a gente tá vendo hoje aqui em junho de 2021 no mercado. Mas vamos lá, como eu falei pra vocês, esse boom da mineração, ele é cíclico. Ele dura quatro anos, nesses quatro anos ele não é sempre essa alta da mineração. Então você tem os momentos de boom que duram geralmente um ano e meio, dois anos e depois ele fica dois anos embaixo. Então eventualmente, a partir do ano que vem, março, abril, junho, vai começar a esfriar esse mercado da mineração. E a gente vai ver exatamente o mesmo movimento que aconteceu lá em 2017 e 2018, que é quando acaba o boom da mineração, começa a ser despejada essas placas de vídeo novamente no mercado. Além disso, de ter os próprios consumidores despejando essas placas de vídeo no mercado, jogando tudo de novo pro mercado, como foi a época da 480. Tinha 480 pra vender de rodo aí até início desse ano. Olha quantos anos essa placa de vídeo foi, saiu no mercado e estava sendo vendida. Justamente porque teve muita utilização pelos mineradores. Só que não é só os mineradores que vão despejar essas placas no mercado. Você imagine que a fabricante, nesse exato momento, ela tá tentando aumentar cada vez mais a produção dela de placas de vídeo pra poder atender toda essa demanda de consumidores. Seja gamer, casual em casa ou de mineração. Só que quando cessar essa sede pela mineração, a produção dela vai estar num novo patamar de escala. Vai estar fabricando muito mais chip e muito mais placas de vídeo. Ou seja, além das placas de vídeo de mineração que vão rolar no mercado de usados, vai ter uma sobra de GPUs no mercado dos modelos novos mesmo, dos próprios fabricantes, porque a produção dela vai estar muito além do que o mercado, quando acabar a mineração, vai estar consumindo ali. Então vai sobrar muito mais placas de vídeo. E quando sobra muito mais placas de vídeo, o que a gente vê, geralmente, baixar um pouco mais o preço. As placas de vídeo vão baratear. Nós vamos ter um excesso de GPUs no mercado. Vai ter muito mais estoques. Eles vão querer se desfazer desses estoques e muito provavelmente vai baixar. Mas tudo isso, de novo, quando? A partir da metade do ano que vem. Então nós temos dois indicativos aqui que mostram que a partir da metade do ano que vem só, que a gente vai começar a ver as coisas melhorarem. Um, é a fabricação das próprias fabricantes de chip, a normalização da fabricação. Eles falam que é a partir da metade do ano que vem até final de 2022. E outro, a mineração. Que o boom realmente, aquele valor mais rasgado que as criptomoedas vão fazer de alta, realmente vai acabar no máximo até a metade do ano que vem. Então ali vai ser o pico máximo, vai começar a esfriar e a gente vai começar a ver as placas de vídeo serem distribuídas e parar um pouco essa fome em cima das GPUs para mineração de criptomoedas. Mas também não é só a mineração, só a pandemia, só a falta de chip, que acaba que, né, mostra pra gente que o mercado está um pouco diferente. O desempenho das placas de vídeo também não estão como eram antes. Às vezes você deve estar pensando, Júnior, mas você quer mais do que uma 3080 Ti? Uma 3080 no mercado? Eu não diria nem esse nível de placa de vídeo, galera, mas vocês já pararam pra olhar falta de componentes e placas de vídeo no segmento mais de entrada, 1660, 1660 Ti. E placas de vídeo do segmento 30, como a 3060, por exemplo, a 3060, ela é a substituta espiritual da 2060, que é depois da 1060, e assim por diante. Todos nós sabemos que a placa com o final 60, naquela geração, ela geralmente traz próximo do desempenho desempenho entre a 70 da geração passada e a 80 da geração passada. E o que nós vemos hoje no mercado é uma 3060, que tem um desempenho muito próximo do que uma 2060, uma 2060 super entrega pra gente. Ou seja, nós não tivemos aquele ganho exponencial gigante de uma geração pra outra de placas de vídeo, como nós vimos nas gerações passadas. Claro, isso pode ser justamente pela fabricação de chip, muitas vezes não estão conseguindo escalonar, avançar as tecnologias, mas, realmente, o pulo de desempenho que nós tínhamos nas outras gerações para as placas de vídeo do segmento atual, realmente foi um pulo bem pequenininho. Claro que nós temos algumas tecnologias que eu posso apontar pra vocês pro futuro, que são muito promissoras, que podem ajudar as placas de vídeo, mas nós queremos ver desempenho de GPU bruto também, tá? Uma delas é o DLSS, tá? Que ele pode ser utilizado em conjunto com o Ray Tracing ou não. Então você pode utilizar o DLSS pra simplesmente acelerar a quantidade de framers que você tem na tela. Então você vai rodar em 4K, você pode, em vez de rodar 60, você pode rodar 80, 90 ou 100. Se você roda em Full HD, você pode aumentar a sua performance de 100 FPS, por exemplo, num game de foco competitivo pra casa dos 150. Então é uma tecnologia que ajuda bastante. Essa tecnologia é da NVIDIA. Ela utiliza Tensor Cores e inteligência artificial através de Deep Learning pra fazer essa aceleração. Já a AMD, ela segue uma proposta diferente, que ela recentemente lançou o FidelityFX Super Resolution. Essa tecnologia, ela faz basicamente o que o DLSS da NVIDIA faz, mas utilizando de maneiras diferentes pra entregar essa performance extra pra gente. Ela vai utilizar de certos filtros e sistemas de upscaling de resolução pra aumentar a performance pra gente. Então basicamente, ela joga a resolução lá embaixo, estica a resolução no upscale, preenche a imagem com filtros, isso perde uma certa qualidade, mas entrega uma performance maior pra gente. Isso são tecnologias que sem dúvida vão ajudar e muito as placas de vídeos daqui pra frente, principalmente olhando o FidelityFX, que é uma tecnologia que roda em AMD, placa de vídeo antiga, placa de vídeo nova e também em placas de vídeo da NVIDIA, seja nova ou seja placa de vídeo antiga. Então é uma tecnologia que pode ser difundida de maneira muito abrangente dentro do mercado, inclusive nos consoles. O novo Xbox, ele suporta também o FidelityFX Super Resolution, que mostra que vai ter uma aplicação muito maior dentro do mercado por todas as desenvolvedoras de games. Então, essas são algumas das tecnologias que eu acredito que são as principais daqui pra frente. Pro ponto de qualidade, nós temos o Ray Trace, mas o Ray Trace é uma tecnologia que já está empregada no mercado e ela já mostrou que ela tem mais qualidade, que é uma tecnologia interessante, só precisa de uma adoção maior de toda a indústria de games e também, né, as placas de vídeo atingirem novos patamares aí pra dar uma liberdade a mais pra esse tipo de tecnologia. Quem lembra da época do Fisex da NVIDIA? Era bem pesado também na época pra você rodar o Fisex. Hoje, qualquer placa de vídeo simples aí consegue rodar o Fisex de maneira bem tranquila. E o Ray Trace nada mais é do que o Fisex dessa nova geração. Claro que trazendo outro tipo de tecnologia nada a ver, né, mas em quesito de peso é como se fosse o Fisex de 6, 7, 8 anos atrás. Bom, então com isso eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse material. Se você curtiu mais uma vez, eu queria pedir sua ajuda com o like lá embaixo e sua inscrição no nosso canal. Também quero saber a opinião de vocês lá embaixo nos comentários. Então aproveita, vai lá e deixa sua opinião sobre esse mercado de placas de vídeo. Quando você acha que vai voltar ao normal? O que você sente hoje olhando esse mercado de placas de vídeo? Você acha que nós estamos em um desempenho legal? O mercado está muito frio? Os preços realmente estão muito caros? O que você acha? Comenta lá embaixo que eu quero saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!